E quando ele entra na olaria, ele vê um homem construindo o vaso, aquele vaso se quebra na mão do oleiro E ao parecer daquele homem para que seja bom, ele pega aquele vaso e faz um vaso novo E durante o capítulo 1 até o capítulo 18, que Jeremias foi entender o que é ser profeta Eu te provo na Bíblia que o ministério de Jeremias muda, depois que ele entra no capítulo 18 Que ele passa pela olaria, porque olaria é lugar de vasos serem moldados Quando Jeremias entra na olaria, ele vê aquela mão quebrando o vaso, vaso se quebrando, ele fazendo o vaso novo Deus do alto brada e fala a Jeremias, e Deus disse Jeremias, assim como esse homem quebra o vaso E faz o vaso da forma que quer, é a tua vida e Israel em minhas mãos Tu és um vaso em minhas mãos E Deus disse Jeremias, é isso que tu és, um vaso E quando eu quero quebrar, eu quebro Quando eu quero lapidar, eu lapido Se for feito de cristal, eu disfarço e faço um de barro E vaso só presta para uma coisa, para ser cheio E Jeremias quando entra na olaria, ele começa a ter uma perspectiva totalmente diferente do que era ser um vaso Ele começa a perceber, que ser profeta, não era tão fácil assim Diga comigo, Deus me chamou Como um profeta Olhe para cá Quando Jeremias entra na olaria E ver aquele vaso sendo quebrado Ele diz, esse vaso sou eu Senhor E Deus fala, esse vaso Assim como esse homem quebrou esse vaso És tu na minha mão E eu imagino na mente, no coração, nos olhos dele Passando como se fosse um quadro Um computador Se é que eu posso usar essa expressão atualizada Na mente dele, do que é o cérebro E ele imaginando tudo o que ele passou E o que era ser profeta E deixa eu entrar uma coisa para você Contar um pouco da história desse homem Segundo um grande teólogo chamado Farley Ele diz Que não existe história na Bíblia Sagrada Tão triste de um profeta Como a história de Jeremias E dentro da olaria Que ele foi descobrir O que é ser vaso Ser profeta Por isso Deus queria moldar E falar algo para ele Toda a situação que nós passamos Deus se aproveita dela Para que nós venhamos aprender E ouvir a voz do Senhor Quando Jeremias entra na olaria Deus está agora para falar Com uma palavra a Jeremias E Jeremias começa a entender O que é ser vaso Jeremias começa a perceber Que ser vaso não é tão fácil assim Jeremias começa a entender Que ser profeta É renunciar Se há o mundo Jeremias começa a entender Que ser vaso É ser a diferença No meio da multidão E segundo a narrativa A história diz Que quando Deus levanta Jeremias Até o próprio pai de Jeremias Que era sacerdote Abandonou a vida do profeta Não deu ouvido As palavras que saiam Da boca dele E no capítulo 16 De Jeremias Se você quiser ler Deus fala com o profeta A partir do versículo 1 e 2 E Deus disse Você não casará E não tomará mulher Para si E não terá filhos Jeremias passou A maior parte da vida dele Sozinho Solitário Mas estava com Deus Deu-se um ministério sobre ele Deu-se um chamado João capítulo 15 Versículo 16 Não foi vós que escolheste a mim Mas eu que vos escolhi E quando eu começo a entender Que não fui eu que escolhi O meu ministério Mas foi Deus que me escolheu Eu compreendo Que existirão batalhas e lutas Que eu passarei Por motivos que por carne humana Eu vou querer tentar fugir Mas foi Deus que me escolheu E eu tenho que ficar naquela direção Porque quando ele entra na olaria Ele aprende O que é ser vaso E ele começa a descobrir Que ser vaso Não era tão fácil assim Ele era rejeitado pelos pais A Bíblia diz que os amigos de Jeremias Abandonaram ele A Bíblia diz que ele ficou Na maior parte do teu ministério Solitário Mas todavia Ele não deixou de ser fiel a Deus E não abriu mão Daquilo que Deus disse E do que Deus tinha para ele Lá está Jeremias Passando pela tua chamada A Bíblia diz que até os reis E sacerdotes Não deram ouvido a Jeremias Segundo um grande teólogo Também chamado Farley Com esse mesmo nome Ele destaca uma característica De Jeremias e disse Que esse homem tinha a vida Entregando carinho e amor E em troca disso Os israelitas só entregavam Ódio para a vida dele Aqui está o exemplo De um verdadeiro homem de Deus Amando-o incondicionalmente Com amor ou sem o amor Ele estava pregando E a verdade de Deus E é nesse momento Que eu quero que você entenda Que existiu Hipóteses Dele querer abrir mão Do ministério dele Olhar para trás E largar tudo E quando eu falo isso Eu conjecturo Por que não está na Bíblia Mas como homem Como ele não era um Deus Ele era um homem Eu imagino que ele teve Período de fraquezas E segundo os teólogos E os teólogos Analisam e colocaram Jeremias como um profeta Chorão Porque era o profeta Que sofria Quando o povo não ouvia Não dava ouvido a ele As lágrimas caíam Dos seus olhos E ele começava a chorar Ele começava a gritar E a dizer Senhor Por que eu estou passando isso E você acha que não existiu Momentos na vida do profeta Que ele não quis Abrir mão do ministério Só que não somos nós Que escolhemos a Deus É Deus que nos escolhe E quando Deus nos escolhe Nós passamos por coisas Que diante da lógica humana Nós achamos que vamos parar E vamos recuar Diante da guerra Só que Deus disse Fique na olaria Porque é lá Que eu te farei Ouvir as minhas palavras Ele está sendo perseguido O coração dele está triste Ele não sabe mais para onde ir Não tem amigos Não tem colegas Apenas Deus para conversar O mundo não entende O profeta Ele está sozinho E ele agora está Numa vida solitária E Deus disse Não saia Porque é isso Que eu tenho Que eu tenho para você Um chamado de profeta E quem é profeta Tem que se separar No meio da multidão Existiam momentos Na vida de Jeremias Que ele deu vontade De literalmente Chutar o balde Existiam momentos Na vida de Jeremias Que ele deu vontade De largar tudo E olhar para trás De ser comum De ser normal Mas Deus disse Não Tu serás aquilo Que eu preparei E existem situações Na minha vida E na sua vida Que nós olhamos E falamos Deus Nós não vamos suportar Só que Deus Tem uma palavra Para você nessa noite Não saia da olaria Porque é lá Que você vai ouvir As minhas palavras E tem momentos Que a aprovação Doitando Que parece Que nós não vamos suportar E você fala Deus Eu não vou aguentar A minha esperança Está terminando A fraqueza Invade a minha alma E tem horas Que até mesmo eu Duvido Dos milagres Que vão acontecer Porque nós somos humanos E a nossa visão É limitada Por isso que Deus Diz que os que esperam No Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas Como águia Porque a nossa visão É limitada Mas a visão da águia Ela vê amplamente O que está acontecendo Existem situações Na nossa vida Que quando nós estamos Na olaria de Deus Não adianta fugir Não adianta olhar Para trás Não adianta recuar É ficar Encher o pulmão de ar Se mostrar valente Na batalha E dizer Deus Eu não vou recuar Porque a Bíblia diz Que o trabalhador O obreiro Que olha para trás Não é digno De ver a glória de Deus Diga comigo Eu não vou recuar Diga mais forte Eu não vou recuar É como se eu vejo Você passando por lutas E dificuldade Dizendo pastor Tem hora que dá vontade De abrir mão de tudo E ser uma pessoa normal E Deus disse nessa noite Deus disse nessa noite Para você Não faça isso Porque o que tenho Para você É maior do que Além do que Seus olhos podem ver Não recue Porque Satanás Não vai te parar Não recue Porque a fraqueza Não vai te der Um dominar Seja forte Faça como Paulo Tira forças Da fraqueza E diz que tudo Você pode Naquele que te fortalece Tem hora que a esperança Parece que vai acabar Em Eclesiastes capítulo 7 A Bíblia diz Que é melhor o final Das coisas Do que o princípio Delas E você fala Deus Eu não sei se eu vou aguentar Eu não sei se eu ainda Acredito na libertação Do meu filho Eu não sei se eu ainda Acredito na libertação Do meu pai Eu não sei se eu ainda Acredito na libertação Da minha família Eu acho que eu vou Sair da Olari E vou largar tudo Existem horas Que teu coração dói E você fala Senhor Até quando Eu vou ter que aguentar Existem horas Que a tua alma grita E você diz Senhor Eu não vou suportar A minha esperança Está se acabando É como se eu fiz Jeremias naquela situação Ele dizendo Deus Eu não vou suportar É como se eu escuta A tua alma gritar E você dizer Deus Eu preciso De um refúgio E quando você olha Para a situação da vida Você vê que nada mudou Aquilo machuca O teu coração Chega em casa Vê que nada mudou Vai no trabalho Vê que nada mudou Vem para a vigília Vem para a igreja Vem que nada mudou O que está acontecendo É porque nós estamos Sendo preparados E quando somos preparados Dói A lapidação Mexe no vaso A moldura Mexe no vaso E tem hora Que nós mesmos Desacreditamos Do que vai acontecer Só que Deus Tem uma palavra Para você Não desista Daquilo que Deus Te prometeu Mateus 24 35 O céu e a terra Passarão Mas as palavras Dele não Mão de passar Sobre a tua vida O que Deus Te prometeu Vai se cumprir Querendo Satanás Ou não É como o Senhor Escuta a tua alma Gritar E você dizer Deus Eu não vou conseguir Continuar É como o Senhor Escuta o gemido Da tua alma E você diz Deus me ajuda E a tua alma Grita E você diz Senhor eu não vou Suportar E quando você Entra na olaria Parece que Tudo se apaga É como se eu Viesse a tua alma Gritar E você dizer Deus eu preciso De uma esperança Eu preciso De uma palavra Eu preciso De uma atitude De um refúgio Mas Deus Manda lhe dizer Não saia De onde Deus Te colocou Oh my God